Vídeo de hoje aqui no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Schelza, vamos para mais uma batalha de álbuns, hoje tem Judas Priest e Iron Maiden. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Já vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto e hoje, eu e meu amigo Rodrigo Schelza, vamos fazer mais uma batalha de álbuns, Judas Priest e Iron Maiden. Vem polêmica aí, Schelza? Vem polêmica? Cara, eu acho que vem, porque sempre se tratando de Iron Maiden, se não é positivo, é polêmica. Porém, eu queria explicar qual foi o conceito, por que a gente escolheu esses dois discos. Sim, explica, boa, boa. O Brave New World é de 29 de maio de 2000 e o Angel of Retribution é de 23 de fevereiro de 2005. Porém, qual é o motivo pelo qual nós escolhemos esses dois álbuns? São os dois álbuns que marcam o retorno de um membro, pelo menos no caso do Iron Maiden, pelo menos de um membro clássico da banda. Parece que do Judas também, né, Schelza? Sim, o Angel of Retribution é o disco de retorno do Rob Halford ao Judas Priest e o Iron Maiden é o décimo segundo álbum do Iron Maiden e o disco que marca o retorno do Bruce Dickinson, que saiu da banda em 1993 e do Adrian Smith, que saiu em 1990. Exatamente. E é o primeiro álbum do Iron Maiden com o sexteto também, né, com as famigeradas e polêmicas três guitarras. Ó, lembrando mais uma vez a galera que eu e Schelza não combinamos resultados previamente, mas eu tenho certeza que vai dar polêmica e já vou pedir pra vocês colocarem aí, óbvio, deixa aquele like maroto e coloca aí nos comentários a sua track list, coloca aí, faixa número 1, bota aí a sua preferida, número 2, né, igual o Schelza deu a ideia lá no nosso último vídeo. Então coloca aí pra gente. Schelza, vamos começar então essa batalha aí que eu acredito que vai ser polêmica? Faixa número 1 do Judas, Judas Rising e faixa número 1 do Iron Maiden, The Weaker Man. Ambas as faixas curto muito, curto muito. Acho que vou começar polemizando, mas eu vou de Judas, Judas Rising. Cara, pra mim essa foi a escolha mais difícil, tá, das músicas. Bem parelha, né, cara? Bem parelha, né? Por um lado começa bem Iron Maiden, anos 80, uma música mais curta, direta, ela tem um refrão bem pra cima, mas é um álbum que não reflete essa pegada de uma maneira total, né? Aí, no caso da Judas Is Rising, ela tem um início mais épico, mais cadenciado e que também não reflete o restante do disco. Né, eu acho que o disco, depois com o tempo, ele vai ficando mais a cara do Judas. Dito isso, eu vou de The Weaker Man, porque eu acho que, pra mim, me agrada mais um início direto, mais pancada, mais rápido, do que a do Judas, que foi uma coisa meio apoteótica, né, uma coisa mais apoteótica. Apesar de que essa música do Iron Maiden é pegadinha do malandro, tá? Então, não é, né, não é. O Judas, eu gosto, mas eu gosto da música do Judas bastante também. É pegadinha do malandro, Chelsea? Total, total. Engana, engana, engana do que vem pela frente. Enganou, enganou. Na época, enganou. Ó, mas eu curto muito também, cara, mas... Bom, faixa número 2, Judas Priest, Deal With The Devil, e pro Iron Maiden, Ghost Of The Navigator. Vou deixar você começar, Chelsea. Cara, eu vou de Deal With The Devil, que aí é Judas Priest clássico. Pra mim é um mix de tudo foda da banda, tá? Eu acho que ela facilmente poderia estar em qualquer disco clássico do Judas. Sim. Com aquele típico duelo de guitarra K.K. e Glenn Tipton, terminando com uma dobra também de guitarra, muito legal também. E o que eu acho legal também é que, lembrando, essa música é uma parceria do Rob Halford, do Glenn Tipton e do K.K. Downing, com o Roy Z, que junto com o Judas Priest foi o produtor do disco. A Ghost Of The Navigator, do Iron, ela não é ruim. Mas eu acho que ela já dá o tom do que vai ser o álbum dali pra frente. Eu acho que ela é sem peso, ela é longa, ela é repetitiva. Cansativa. É bem o que é o restante do disco do Iron pra mim. Bom, sintetizou já o que eu penso do disco, mas vou de Judas também, Judas clássico, não tenho muito o que acrescentar. Vamos para a terceira faixa. Faixa número 3 do Judas, Revolution, e faixa número 3 do Iron Maiden, Brave New World. Aqui eu vou de Iron Maiden, embora eu adore Revolution, mas eu vou de Iron Maiden, Brave New World. E aí, Chelsea? Eu vou de Revolution. Eu gosto do Groove, ela meio que me lembra, de longe, aquela linha de som que eles faziam na época do Sad Wings Of Destiny e do Scene Of The Scene. Eu gosto daquela linha de batera bem tribal, feita pelo Scott Travis. Mas gosto muito da faixa também, cara. Não desgosto não, hein? Não, sim, claro. Eu sei, sim. Eu gosto da linha de baixo, aquele intro de baixo do Ian Hill, bem suja. Eu gosto e tal. Eu acho que ali você realmente vê que o Judas tenta pegar influências do passado para fazer um revival nessa volta do Rob Halford para a banda, sacou? A Brave New World, eu acho ela sem peso, longa, repete o refrão 50 vezes, contudo, resumindo, uma bosta. Então eu vou dizer agora hoje. Tenho a sensação, lembrando que estamos falando de dois álbuns com dez faixas, tenho a sensação, suspeito eu, lembrando mais uma vez que eu e o Chelsea não combinamos previamente, que iremos concordar nas próximas faixas. Tenho essa sensação. Faixa número 4 para o Judas Priest, Warfighting 4, e para o Iron Maiden, Blood Brothers. E aí, Shelsa? Vamos ver se o que eu estou imaginando vai acontecer. São duas pisadas no freio, tá? Mas eu, particularmente, fico com a Warfighting 4, porque ela tem um refrão bem forte, e que, assim, eu acho que ela, assim, ela, por mais que ela seja uma variada no disco, no Angel of Retribution, você pode pegar elementos dela que você vê em discos anteriores do Judas. Talvez um Point of Entry ou um Remitown e tal. Eu acho que essa música, inclusive, ela poderia estar num disco solo até mesmo do Rob Halford, tá? Por exemplo. A Blood Brothers, inclusive, ela também é uma música, tem algumas músicas do Brave New World que são sobras do Virtual Eleven, né? E a Blood Brothers é uma delas. Então, cara, só de ser uma sobra do Virtual Eleven, tu já sabe que boa coisa não é. E é uma faixa que tem sete minutos, faixa cansativa. Nossa, assim, né? É, dureza, dureza. Então, vamos de Judas, né? Vamos de Judas. Eu vou de Judas. Vai de Judas também, então. Faixa número cinco pro Judas Priest, Demonizer e pro Iron Maiden, The Mercenary. Essa é a faixa menorzinha. Não, depois tem a Fallen Angel também, que é menor. Mas é uma das menores. E aí, Chelsea, vai de Judas ou vai de Iron? Vou de Judas, vou de Demonizer. Mais uma vez, Judas, né, cara? Eu acho que a The Mercenary é uma das mais ok do Brave New World. Apesar de repetir 500 vezes. Show them no fear, show them no pain. Chato pra caramba. Mas é mais enxuta, né, cara? É, é. Mas, cara, mas é a Demonizer, cara. É uma cacetada. Uma batera matadora. Aliás, cara, esse álbum do... Eu já ouvi muita gente criticando esse álbum do Judas, que esperava mais, porque é um retorno do Halford. Mas eu acho que ele é um álbum legal, cara. Eu acho que ele é um bom álbum também. É bom, cara. Eu lembro que, na época, muita gente achou que o Judas... Como tinha vindo daquele disco Demolition, né, que era o último... Com o T-O, isso. Com o T-Ripper, que foi um disco polêmico, porque já tava misturando muito aquela coisa do metal moderno e tal. Quando as pessoas falaram, cara, vai voltar o Rob Halford pra banda, vou lançar um penkiller. Vai ser um penkiller. E não foi, né, cara? Ele é um disco que ele... Como eu falei, ele tem vários elementos do Judas, mas ele tem elementos do Judas ao longo da carreira. E isso muita gente criticou, porque tinha muita pessoa que tava imaginando que eles iam partir do ponto de uma continuação do penkiller. Muita gente achou que ia ser um penkiller parte 2, e não foi, né, cara? Na verdade, foi o resgate da carreira do Judas, né, cara? Exatamente. Exatamente. Bom, então vamos para a faixa número 6. Você vai de Demonizer ou vai de Mercenário? Eu vou de Judas, cara. Eu vou de Judas. Esse disco do Iron Maiden... Porra, isso aí... Eu já tinha falado em outras oportunidades. Esse Brave New World aí é bem minha boca, né, cara? É que a gente usou, como você já explicou bem lá no início do vídeo, a gente usou o conceito da volta dos membros, né? Mas esse disco aí do Iron Maiden é bem... Vamos lá, faixa número 6. Wheels of Fire para o Judas Priest e para o Iron Maiden. Dream of Mirrors, faixa de nove minutos. Oi, coisa maravilhosa. Coisa boa, coisa gostosa. Eu considero meio que a Dream of Mirrors é meio que a balada do Brave New World, né? Eu até gosto do refrão cadenciado. E ela vai tendo um peso. Ao longo da música, ela vai ficando um pouco mais pesadinha e tal, não sei o que. Mas foi o que você falou, bicho. Mais de nove minutos de música. Quinhentas vezes repetindo. I only dream in black and white. I only dream in lalala. Cara, é cansativo demais, entendeu? Por isso que eu vou na Us of Fire. Porque é mais uma vez uma música na linha do que eu espero ouvir o Judas Priest. Metal tradicional e direto, entendeu? E lembrando que enquanto a maioria das faixas do Iron são faixas longas, as faixas do Judas são mais enxutas, né, cara? Faixa ali na casa dos quatro minutos, né? Sim. Então, vamos de Judas. Judas Priest já tá dando uma cipoada bendada no Iron Maiden, né? Mas ainda tem mais, ainda tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Vamos lá. Faixa número sete, Judas Priest, Angel e Iron Maiden, The Fallen Angel. E aí, você vai no Angel ou vai no Fallen Angel? Acho que agora nós vamos combinar também. Ah, eu agora vou no Fallen Angel. Eu vou no Fallen Angel também. Porque eu acho que ela, depois da Wicker Man, é a melhor faixão do disco, cara. Ela tem um duelo bem legal entre Dave Murray e Annie Cares, um refrão pra cima. Ela é mais direta. Mas o que você acha da Angel ou do Judas Priest? Gosto também, eu gosto. Eu falava do Judas Aspodona também. Ela acha até uma difícil escolha. Mas eu fico com a do Maiden porque ela é uma música que dá uma levantada num disco que até então estava bem maçante. Então, combinamos, hein, Chelsea? Combinamos. A galera vai achar que a gente combinou esse... Apesar que a gente trocou lá logo na abertura, a gente, né? A gente fez aí, né? E a três também, a três também a gente... Sim. Você preferiu a Brave New World, né? Então, vamos lá. Faixa número oito para o Judas Priest, Hell Rider e para o Iron Maiden, The Nomad. Outra faixa longa, hein, cara? Nove minutos. Puta que o pariu. É, cara, eu... E aí, Chalza? Sinceramente, peraí, deixa eu virar aqui que eu... Então, cara, eu vou de Hell Rider, bicho. Hell Rider, Hell Rider. Junto com a Deal with the Devil, acho que são as músicas que eu mais gosto do Angel lá do Andrew Busco. Apesar de ser uma das mais longas do álbum... Sim, seis minutos, né? Ao contrário da The Nomad, do Iron Maiden, ela não é uma música repetitiva, sabe? Eu acho que é um trabalho de guitarra foda, vários duelos, dobras, aquela coisa bem característica do K.K. e do Tipton, né? Aquela coisa bem clássica deles. Então, agora, ó, vamos entrar aí na reta final. Agora, eu acho... Apesar que eu acho que agora não vai ter muita polêmica, não. O Judas já tá dando uma coça aqui no Iron Maiden. Boada. Aliás, eu quero saber se a galera que tá assistindo a gente concorda, então coloquem aí nos comentários se vocês concordam qual é o melhor álbum pra vocês e qual que é o tracklist favorito de vocês aí entre esses dois. Coloquem aí pra gente, sem agressões, hein? Chelsea, faixa número 9 para o Judas Priest, Eulod e para o Iron Maiden, Out of the Silent Planet. E aí? Cara, eu gosto bastante do clima da Eulod. Ela é bem sombria. Eu acho que tem uns teclados de muito bom gosto, que foram feitos inclusive pelo Donary, que é o tecladista do Deep Purple. Bahamas, né? Substitui o John Lord. Eu acho que ela é bastante diferente do que o Judas faz, mas eu gostei da atmosfera. Já Out of the Silent Planet, cara, eu não acho nem das piores. Mas mais uma música de mais de seis minutos, com certeza ela se resolveria com quatro minutos no máximo. No máximo, no máximo. Se ele tirasse aquela repetição sacal de refrão, sabe? Por isso que, cara... Você achou também, Chelsea, que isso foi uma tônica desse disco do Iron, cara? Muita repetição dentro de uma mesma música. Cara, eu acho que eu não sou uma tônica do Iron. Na verdade, assim, eu acho que essa repetição de refrão, ela começou muito a partir do álbum anterior, do Virtual Eleven, né? Tem a The Angel and the Gambler, Don't You Think I'm a Savior, Don't You Think I Could Save You, que lá, 300 mil vezes, né? Então, assim, isso foi uma coisa que, cara, a partir desse disco, cara, todo o álbum do Iron Maiden, as músicas são extremamente grandes e repetitivas. que talvez se não tivesse... O Brave New World, inclusive, ele é o primeiro disco que ele é produzido pelo Kevin Schilling e pelo Steve Harris, né? Que é uma dupla polêmica na questão da produção dos álbuns, né? O Kevin Schilling é um cara que é idolatrado por alguns fãs, mas muito criticado por outros fãs do Iron Maiden. E eu acho que o Kevin Schilling, ele tem um papel meio de apaziguador. Ele não é um cara que, como foi o Martin Birch, de chegar e falar não, isso aqui muda isso, faz aquilo, faz aquilo. Vai ser desse jeito, né? Entendeu? Então, assim, ele meio que apazigua os lados, leia-se Steve Harris e Bruce Dickinson, do que propriamente ter um papel de produtor e falar não, cara, pra que isso? Pra que essa música de oito minutos que repete o refrão 500 vezes? Faz aqui, mas enxuto isso, aquilo, aquilo lá. Entendeu? E, cara, isso contribui pro meu abandono do Iron Maiden, né? Tem uma coisa que eu... O nosso, né, cara? Pro nosso também, é que eu... Eu não acompanho mais o Iron Maiden, sabe? Assim, eu até escuto um disco novo por curiosidade, porque sempre quando tem um disco do Iron Maiden é sempre uma festa, todo mundo comenta, vende muito bem, é muito legal isso tudo e tal. Mas eu, pro meu gosto, cara, eu, pra mim, Iron Maiden, eu já... A partir desse disco, realmente eu me desencantei legal. É, eu ainda fui até o... Como é que é? A Life of Matter and Death. É esse o nome? A Matter of Life and Death. É esse o nome? É, esse disco é o laboral. Eu fui até aí, depois... Assim, vou aos shows e tudo, mas realmente, pra acompanhar os discos, é, em resumo, é o que você falou. E aí, vamos de Judas ou vamos de Iron? Não, eu vou de eu ou de... Eu vou de Judas. Vai de Judas também? Eu vou de Judas. Vou de Judas. Então, Chelsea, pra fechar... Agora eu quero ver, hein? Pra fechar, temos Lockness, do Judas, faixa de 13 minutos, e... The Thin Line Between Love and Hate, do Iron Maiden, com singelos oito minutos. Uma música praticamente um punk rock. Comparado, nossa senhora. Cara, então, essa, pra mim, é a batalha das duas... É, é. Pô, pra mim, essa é a batalha das duas músicas mais fracas de cada disco, tá? Exatamente. É, do um lado, como você falou, né, a mais longa do Angel of Retribution, é uma música que tem mais de 13 minutos. A outra é mais uma música longa, num álbum que já tem mais de uma hora. Cara, sinceramente, eu vou de Lockness, que apesar de ter sido uma música bastante criticada por alguns fãs do Judas, ela tem um clima bem denso, tem uma levada, em alguns momentos, bem pro doom metal. Então, aí ela cai pra um refrão bem melancólico, mas eu acho que dentro dessa maluquice, ela se combina, ela é uma música... Ela combina, você meio que espera essas mudanças dentro da música e torna uma música de 13 minutos sólida. Já a The Thin Line Between Love and Hate, cara, eu acho exatamente o oposto, eu acho ela uma colcha de retalho. Atira pra qualquer lado, a música fica rápida, fica lenta, fica não sei o que, fica não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo assim, vai embora, pegou tudo que eles tinham de passagens de música, jogou e foi embora. Por isso que eu vou de... Por essa... Por ser linear, né, eu prefiro a Lockness. Ó, pra fechar eu vou de Iron Maiden, mas em resumo é o que você falou, cara. São duas músicas longas que passam aí por várias nuances, né. Mas eu vou de Iron Maiden, não que vá fazer alguma diferença, porque o Judas bateu e bateu doído, bateu só no rim. Então deu Judas Priest. Agora, só por curiosidade, vou falar pra galera aqui a contagem. Pela minha votação, ficou 7x3 pro Judas e pela votação do Chelsea, ficou 8x2 pro Judas. Então, vitória de Angel of Retribution e mais uma batalha de álbuns aqui do Rods Online. Chelsea, obrigado mais uma vez aí pela participação. Espero que você que tá assistindo aí tenha curtido mais um vídeo. Deixa o seu like maroto aí pra gente, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião e a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON